Ele vem a direct, ele vem a direct. Não vai não. Olha, dá para ir, dá para... Por que é que fostes para cima do gosmo, Gico? Consegui dar revalho, no vasquinho. É que eu morro. Eu parei sangrar. Eu sei. Eu congelo, hoje eu congelo. Eu vi isso. Eu vi isso. Mas que ficha de um trono. Empurre-lhe para fora do objetivo. É isso de graça. Empurre-lhe para fora. Ai, caralho. Estava usando o teu costume de leste. É uma dança. É uma dança nos vestes. Pula, resiste, mano. Stop resisting. Suck the dick. Oh, oh, oh. Deu it? Caralho. OK! Ele tem para acabar o que ganha. Fiquem empatados. Só que só alguém saia da zona. Oh! Poggers! Ele deu renda-me de shot. Fiquem empatados. Fiquem empatados. Fiquem empatados. É tudo montado.